O Pia Corpo é bem diretamente aqui na cidade de Parque do Paraíba, no melhor São Paulo do mundo. Estamos aqui com o vereador Daniel Marieta, na cidade de Pia Corpo do Paraíba. E, Daniel, o que você está vendo aqui na cidade do Parque? O São Paulo do Arte é uma maravilha, né? Todos nós que estão aqui presentes com esse evento e com todo o sertão da Paraíba. Então, nós vamos por uma vez. Vamos estar mais uma vez, a gente vai precisar de uma pessoa mora de Francisco Bota. Dando esse São João, quero que tenha um desgrazer para toda a sociedade, para todos os candidatos, para toda a região da Paraíba. O que você achou das atrações musicais desse evento ocultado? As atrações desse ano tiveram um pouco mais de um choque muito velho, né? Porque, com essa coisa, ontem foi a função de trabalhar os pedaços do Paraná, na banheira será a vez, se continuar, terá também as atrações de garotas atuadas, Bruno e Marmonte, a administração nacional, mas é um dos candidatos, mas está de parabéns, porque são as atrações da Língua Nacional, que está agregando todos os grupos, tanto os jovens do Paraná. Qual é a sua mensagem para todos os filhos correntes, você, além de parlamentar, os filhos correntes aqui do São Paulo do Parque? É, espero que, né, como nós, não a festa de São Paulo do Parque, porque é para que ela saia do Parque, também, para que a festa muito mais afirosa, é, muito organizada, a Pinha, também, tem uma tradição dessa festa, só que é a festa de São Paulo, e agora estamos aqui, neste instante, o Peixão de Parque, e a tradição, essa ideia frisinha nossa, para também, para ter um negócio, nós estamos aqui, para prejudicar, e dar o apoio que necessita, que a cidade do Parque necessita, que tanto abrange, que tanto apoia o Pinha Correia. O Pinha Correia, aqui diretamente do Camarim, aliás, diretamente do Paulo, aqui do Menino, aqui do Pinha Correia.